Música Aqui na Manguaba, na BR aqui na Manguaba, a ponte acaba de cair, viu? Sentido Maceió não tá passando nada, aí sentido a Novo Lindo, outro lado, tá perto de cair também, tá virando tudo aqui, ó aqui, ó, tô aqui que eu ia pra Novo Lindo, cheguei aqui, fiquei na estrada aqui, tá virando tudo aqui. Marília, meu Deus do céu. Casa do Bel. Aqui é na ponte que a gente passa, aqui, ó. Muita água mesmo. Música 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 Música